Meu nome é Nathalie Nery, aqui a gente cria vida com autonomia e intenção através da aromaterapia. O vídeo de hoje é bem simples, a gente já caminhou um pouco aqui nos olhos essenciais, as melhores formas de uso, os cuidados necessários na hora de aplicações dérmicas, na hora de inalação, você pode acompanhar todo o conteúdo já publicado neste canal sobre olhos essenciais e aromaterapia, numa playlist que vai estar aqui embaixo. E agora eu vou responder as principais dúvidas de vocês. Eu deixei uma foto lá no Instagram e eu tô respondendo de acordo com as mais curtidas, porque eu falei, pessoal, gente, se alguém já tiver feito uma pergunta, só dá o like, e aí eu vou entender que mais gente precisa saber. Então vamos começar. A Beatriz falou, por quantos dias usar cada óleo? Se eu posso usar um óleo diferente a cada dia? Por quanto tempo fazer um tratamento com óleo essencial? Quando eu sei que é hora de parar, ou quando eu sei que tá cedo demais, ou eu posso mudar, qual é o máximo de óleos que eu posso usar no difusor? A gente tem que entender que os óleos essenciais fazem efeito muito rápido, né? A gente sabe que 15 minutos inalando um óleo, a gente já consegue perceber uma mudança no humor, né? Num estado de estimulação ou de sonolência, enfim. Mas quando a gente tá falando de tratamento, principalmente, né, se os objetivos forem emocionais, comportamentais, a gente entende que nada vai acontecer da noite pro dia. É indicado que a gente fique com alguns óleos, pelo menos duas, três semanas, né? Um mês, muitas vezes, é o início do processo de vários óleos na nossa vida. Dois meses, 90 dias, dependendo do caso, né? É sempre interessante, se você quer realmente começar um tratamento intencional, né, e profundo com aromaterapia, que você procure uma aromaterapeuta, alguém que realmente compreende muito sobre isso, e vai poder analisar o seu caso especificamente e achar as melhores formas de trabalhar aquilo que você precisa trabalhar, né? Eu fico em quase um ano usando bergamota. Meu primeiro óleo foi grapefruit e depois eu fui pra bergamota pra ativar mais o meu poder pessoal, me trazer equilíbrio emocional e mental. Tem alguns óleos essenciais que a gente não pode usar sem pausa. Por exemplo, o óleo essencial de erva doce no difusor pessoal por mais de 15 dias, sem parar pelo menos uma semana. Assim como o óleo também de salva esclareia, que não é interessante usar por longos períodos de tempo sem uma pausa. Mas aí, como é que eu sei que é o momento de parar, se eu tô sozinha, se eu não tenho aromaterapeuta? Eu acho que quando você tá usando um óleo essencial, aparece muito quando você tá sendo transformado por ele, sabe? A gente realmente muda, fora como a gente enxerga as coisas. Próxima pergunta é da Márcia, e ela perguntou, dependendo do lugar onde o óleo é passado, a função dele muda? Tipo, passar o óleo na cabeça ou na barriga, por exemplo, muda a função do óleo, vibracional ou emocional? Fundamentalmente vibracional, acaba mudando sim, né? Eu falei pra vocês no vídeo anterior, que por exemplo, a gente pode usar um óleo de salva esclareia pra reduzir os sintomas da TPM. E que se você inalar, você vai acabar sentindo a redução das dores, das cólicas menstruais, mas que você pode também diluir o óleo essencial de salva esclareia e aplicar fazendo massagem, de pelo menos uns 5 minutos, na região do ventre, que você vai ver uma melhora nas dores muito mais rápida. Então, é o mesmo óleo usado em lugares e de maneiras diferentes, causando as mesmas coisas. Quando a gente tá falando principalmente da parte energética, que vem da integração da aromaterapia com outras medicinas, como por exemplo, a Ayurveda, que não só acredita em energia, mas trabalha os centros de energia, que são chakras, a gente tem uma compreensão e uma ampliação muito maior das formas de uso energéticas dos óleos. Eu, por exemplo, às vezes eu tenho muito desconforto estomacal, né? Muita coisa bate no meu intestino. Então, se eu tô com raiva, eu fico com a barriga dolorida, se eu tô ansiosa, eu fico com a barriga dolorida, tudo me bate na barriga. O que que eu sei? Que existem óleos que ajudam muito no processo digestivo, né? No trato digestivo. Como o cardamomo, o próprio erva doce, que eu já citei aqui. E aí, eu tenho um creminho preparado com esses óleos, que eu deixo lá diluído o digestivo. E sempre que eu sinto que tá me atacando, eu passo. Aplicando esses dois óleos, na região de dois chakras muito importantes, que é o segundo chakra, o chakra do prazer da vida, e o terceiro chakra. O chakra é do nosso poder pessoal, da nossa força. E a Mari Rossi perguntou também algo que complementa essa pergunta, né? Por exemplo, se eu estou com sinusite e quero aplicar T3 diluído em óleo vegetal, eu aplico diretamente onde eu sinto a dor, ou aplico em outra área específica. Como saber onde aplicar, né? Então, a gente pode entrar pela parte energética, ou aplicar nos pontos em que dói, de fato. E é exatamente isso. Então, a gente aplica fisicamente naqueles lugares pra intensificar a ação do óleo lá. Então, se eu tô com cólica, eu aplico no ventre, se eu tô com sinusite, ou com um pouco de gripe, eu posso aplicar na região dos pulmões, posso aplicar nas costas, posso aplicar também, no geral, na sola dos pés, né? A reflexologia traz os pés como essa planta geral pra todas as partes do corpo. Então, é muito legal também, sempre que a gente quiser fazer um tratamento mais profundo, não necessariamente, às vezes, precisa passar óleo no corpo inteiro, mas uma boa massagem nos pés já tem esse impacto, né? Colher os benefícios energéticos também, de acordo com o lugar que a gente aplica. Tem um grande exemplo, que é uma receita que eu uso há muito tempo, que eu aprendi com a Dai, que é colocar uma gotinha de óleo essencial de hortelã-pimenta em 10ml de óleo vegetal, de óleo carreador, deixar num ronzinho e aplicar sempre no centro da testa, quando a gente tá com muita confusão mental, quando a gente tá muito estimulado. Aí as pessoas perguntam, nossa, mas o óleo de hortelã-pimenta, ele já não é um óleo super estimulador? Sim, ele é um óleo de limpeza, é um óleo enérgico, é um óleo que traz, de fato, essa energia, né? Ele não é um óleo relaxante, que te faz dormir. Mas quando aplicado no sexto chakra, né? Que é o nosso centro mental, que é onde a confusão acontece justamente por ser um óleo de limpeza, acaba tendo outras reações, que no caso é desanuviar a mente, relaxar, acalmar. E aí não vai acalmar porque vai fazer o seu corpo entrar em estado de relaxamento, mas vai acalmar porque vai tirar aquela bagunça da sua mente que não tá te deixando dormir. Então, pra fazer um bom uso dos óleos essenciais, também é muito importante a gente identificar o que causam as coisas que a gente tá sentindo e quer transformar com a ajuda deles. Então, qual é o seu tipo de cansaço? Ou de onde vem a sua dor de cabeça? Por que é que você tá se sentindo assim, com os nervos tensos? É raiva? É medo? É, sei lá, uma mochila pesada, tá? Eu sempre falo isso às vezes, uma dor nas costas não é nada emocional, físico, energético, espiritual. É só uma mochila pesada que você tá carregando também. A Sodo Chateau falou, Oi, eu tenho medo dos óleos se tornarem meio que uma muleta, em que eu só sinto o que consigo fazer ou sentir certas coisas com eles. Eu já senti isso? O meu primeiro óleo foi grapefruit, e eu comecei a usar esse óleo no momento em que eu tava muito mal, no momento em que eu tava muito desanimada, tipo, eu comecei a usar mesmo da realização do meu documentário, né, lá em 2018. No começo do ano, eu comecei a perceber que eu tava desanimada num nível que eu não tinha vontade pra nada, e a Dayme indicou o uso do óleo de grapefruit, que é um óleo cítrico, né, de uma energia muito jovem, muito pra frente, muito animada, que traz de verdade um desejo de curtir a vida, sabe, de viver, de aproveitar. Eu comecei a me sentir muito bem, sabe, eu sentia que os meus dias faziam sentido, eu acordava animada, eu usava o óleo, eu ia pro set de filmagem, e um dia eu vi o quão poderoso eram os óleos, porque eu tinha que ir de um ponto pra outro no set, e era um dia que tava um caos, que a câmera tinha quebrado, tinha dado tudo errado, sabe, e eu tava com medo das coisas não acontecerem, e aí eu fui saltitando de um ponto a outro, e tipo, e quando eu olhei aquilo eu falei, cara, faz anos que eu não saltito, isso é coisa de criança, sabe, e é isso. Só que os momentos em que eu não estava, ou que eu passava um ou dois dias sem colocar, porque às vezes eu esquecia, eu acabava experimentando o fundo do poço, então eu precisava do óleo, e eu achei que eu tava ficando viciada, e eu não tava viciada, porque não tem como a gente se viciar quimicamente nos óleos essenciais, mas eu estava dependente, né, daquele meu estado emocional, e não era um dependente ruim, porque o óleo essencial, ele não cria realidades pra você, né, ele não vai fazer você ver ou ser coisas que você não é, eles vão potencializar aquilo que já existe em você, e que muitas vezes tá oculto, pelos problemas do dia a dia, por pressões, por medos, enfim, quando a gente sabe que é hora de parar ou de continuar com o óleo, eu continuei usando, chegou um momento que eu senti que as coisas estabilizaram, eu não experimentava mais aquele nível muito grande de excitação, mas eu também não me senti estagnada mais, eu não me sentia mais voltando naquele lugar, eu já tinha alcançado um nível confortável, sabe, aquela parte da gente, que a gente descobre, ou que a gente consegue estimular, quando a gente tá com os óleos essenciais, acaba sendo permanente, ficando sem eles, um óleo que mudou tudo, um óleo que me trouxe, assim, uma das melhores sensações do mundo, foi o óleo de canela, quando eu tô sob efeito de canela, eu fico enjoada, eu fico impossível, porque é um sentimento de preenchimento, de nutrição, que é justamente o que o óleo traz, é uma força muito grande, é uma paixão, o óleo de canela me desperta paixão pela vida, eu tenho paixão por viver, por ser, por fazer, por comer, por sentir, por estar no mundo, e eu já usei ele várias vezes, parando de usar e voltando, eu sinto que a diferença já não é mais tão grande assim, tem uma dica pra você, é, vá com cuidado, né, porque a Dai sempre fala, quando a gente começa a pesquisar sobre óleo, a gente quer usar todos de uma vez, porque a gente vive nessa sociedade, tudo dando problema, né, a gente tem problema da ponta do dedo, até o último fio de cabelo, assim, emocional, familiar, sentimental, e a Dai, a Daiana Petri, da Harmonia Aromaterapia, minha professora, grande inspiração, sempre fala, você viveu com esses problemas a sua vida inteira, você viveu com essas discussões, com essas questões a sua vida inteira, se você quiser usar todos os óleos de uma vez, você não vai acabar usando nenhum, porque vai ser estímulo demais, você não vai entender nada, os óleos não vão conseguir trabalhar de uma forma, porque vários deles, inclusive, podem, né, acabar entrando em algum embate, porque tem óleos, que são um pouquinho diferentes uns dos outros, tipo, você não vai usar um óleo super estimulante, um óleo, né, mais introspectivo, a Dai tem várias jornadas terapêuticas online, gratuitamente, com vários óleos, pra você entender como tratar algumas coisas com esses óleos, e vai entendendo como viver cada óleo na sua profundidade, ó, e o Kevin mandou uma pergunta muito importante, gente, o modo como são feitos os óleos essenciais prejudica o meio ambiente, porque tiram toneladas de flores e folhas de lá para fazer os óleos, fiquei com essa dúvida, não tô conseguindo achar informação referente a isso, eu falei isso nos vídeos iniciais, né, como um alerta do quão profundo e concentrado é o tratamento com óleos essenciais, e como a gente precisa ter cuidado, mas também tem essa outra parte, né, é muita matéria-prima, e por ser muita matéria-prima, um, a gente tem que controlar um pouco o nosso uso, não é sair jogando óleo essencial pelo chão, pingando errado, pensa que toda vez que você pingar uma gota para fora, é um monte de planta que vazou, mentira, não quero que você se sinta culpado ou culpado, porque sempre vaza uma gotinha, mas enfim, para valorizar esse vidrinho que você tem, as pessoas acham que é só um vidrinho com líquido aleatório, e não é, sabe, tem muita potência, e realmente, plantar óleo essencial não é uma coisa simples, e não é uma coisa que possa ser feita de forma caseira, justamente porque a gente tem, precisa de uma quantidade muito grande de matéria-prima, medir um controle mínimo, né, dos quimiotipos, para a gente entender exatamente que tipo de lavanda a gente está usando, é a lavanda do solo tal, que vai ter essas tais características que já foram estudadas, ou é uma lavanda que a gente nunca ouviu falar, e que a gente nem sabe como ela vai agir na gente, que é a grande diferença entre a lavanda francesa, a lavanda luficinalis, que tem, né, características relaxantes, né, que fazem a gente descansar, e a lavanda brasileira, que tem um pouco mais de cânfor, e acaba sendo um pouco mais estimulante, por conta do nosso solo, né, esse é um exemplo que a Dai sempre dá em aula, para mostrar como os quimiotipos são importantes, e há uma preocupação também com a maioria dos agricultores, né, de sempre fazer rodízio nesse solo, para que ele não perca as vitaminas, porque realmente você vai plantar a mesma coisa durante muito tempo, o solo vai perdendo algumas propriedades, então, é necessário que se faça todo esse controle de solo e qualidade de terra, para que o óleo essencial tenha todos os benefícios que ele de fato tem, obviamente não tem como controlar, e eu definitivamente não vou pôr a minha mão no fogo, por todas as destiladoras e empresas que fazem óleos essenciais, por isso que a gente tem que encontrar as marcas que a gente confia, marcas, né, que a gente vê que tem responsabilidade, que de 100% de todo o óleo essencial produzido no mundo, 2%, 2% apenas vai para aromaterapia em si, para venda dos vidrinhos que chegam na minha e na sua casa, 98% vai para a grande indústria, para perfumaria, para empresas de higiene e cosmético, né, então também é aquele dilema da soja, a soja destrói o mundo, a soja é a monocultura e tudo mais, de fato, mas, né, ela está indo para alimentar o gado, e no caso, a grande parte dos óleos essenciais que são produzidos hoje, vão para alimentar a grande indústria cosmética, que também é natural, mas nem sempre, tá, os óleos essenciais, seus compostos químicos, não necessariamente são usados em formulações só naturais, Caroline pandou, e muita gente deu like nessa pergunta, então eu vou responder, Nátaly, sempre que eu vou colocar óleo essencial no meu difusor, pessoal, eu não consigo dosar bem, acaba caindo mais gotas do que eu gostaria, alguma dica, eu uso o difusor, né, e aí eu uso uma fibrinha, ou você pode colocar um algodãozinho, e quando eu estou usando um cítrico, e geralmente os que mais escorrem são os cítricos, né, mas não necessariamente são os óleos com mais monoterpenos, você pega um vidrinho, e você vira, e antes de eu virar, eu encosto a pontinha do vidro no iniciozinho, nos dois fiozinhos ou menos do algodão, ou da fibrinha que você usa dentro do seu difusor, quando cai, a gota vai direto e eu já viro, ela vai meio que te segura pela estrutura, comigo dá certo, pode ser que com você não dê, porque por exemplo, se as vezes caem, sei lá, 3, 4 gotas, ou mais de algum óleo, eles podem te estimular muito, dar dor de cabeça, te irritar ao longo do dia, então toma mesmo cuidado com a quantidade de gotas, que você acaba deixando cair no seu difusor, quem usa perfume, pode usar difusor pessoal, o cheiro do perfume, interfere em alguma coisa? Olha, eu creio que não gente, porque a maior parte dos perfumes, né, são essências sintéticas, então elas não vão fazer necessariamente nada pela sua vida, e é aquela velha conversa, eu acho que a questão do perfume, e a questão da sinusite, da rinite, do, ah, mas eu não sinto o cheiro do óleo, acaba sendo a mesma coisa, você não precisa sentir o cheiro do óleo, para as pequenas moléculas, estarem entrando nas suas estruturas, né, olfativas chegando até o seu cérebro, ou cair na sua corrente sanguínea, e a Luciana mandou também uma que complementa um pouco, né, mas é uma das dúvidas mais duvidosas, né, duvidosas não, mas mais perguntadas, que é, por exemplo, eu preciso de inspiração, e uso o X no difusor, no dia seguinte eu estou estressada, já mudo para o Y, no terceiro dia, sinto a necessidade de a outra, pode usar um óleo diferente por dia, não dá confusão nos sentidos, os óleos vão trabalhar menos, né, vai ser bem mais limitada a possibilidade de ação daquele óleo na sua vida, existem alguns óleos que são emergenciais, existem alguns óleos que estão equilibradores, como o Litsia Cubeba, por exemplo, que é um óleo que eu nunca fiz um tratamento mais longo, mas sempre que eu estou muito em mil mundos e estressada demais, é um óleo que eu paro 15 minutos, vou na fita olfativa e ele muda tudo, né, um exemplo no meu difusor, eu sempre estou com óleos que eu uso por um tempo mais longo, né, mas às vezes eu preciso de estímulo, né, eu preciso de foco para os estudos, põe no difusor o meu óleo de todo dia, mas antes de começar algum processo, logo no começo do dia, faço uma fita, por exemplo, com óleo de limão, porque o óleo de limão clareia a mente, né, faz a gente focar, faz a gente produzir, mas cuidado em usar um óleo diferente todo dia, porque no fim você vai estar usando um monte de coisa e não vai estar tratando nada. Legal, ó, a Letícia perguntou, gostaria de saber quanto tempo eu posso conservar uma mistura de óleo essencial com um carreador? Não é indicado mesmo manter em potinhos de plástico, principalmente, né, durante o curso de formação a gente acessa uma pesquisa mostrando como óleos vegetais, no geral, acabam perdendo suas características, se decompõem mais rápido em embalagens plásticas, é por isso que a gente compra azeite, né, em embalagem escura de vidro, pra preservar ele com as melhores qualidades, porque algumas substâncias do plástico também podem acabar se descolando, indo pra sua sinergia e não é interessante. O que a gente pode fazer é usar a vitamina E, que vitamina E é um antioxidante natural, vai evitar que talvez o seu óleo fique rançoso, sabe, o seu óleo estrague, o óleo vegetal, não o óleo essencial, porque se você vai carrear, então a vitamina E é interessante. Eu comprei um difusor pessoal e as essências de alecrim, tangerina e lavanda, mas sempre que uso a de alecrim, sinto dor de cabeça, mesmo usando só uma gotinha. Importante dizer, gente, que se você for comprar óleo essencial e ver de uma marca que você não conhece, enfim, que você não sabe a procedência, e ver escrito essência, cuidado, porque às vezes as pessoas estão falando de essência sintética, não de óleo essencial, mas eu creio que ela tá falando sim de óleo essencial. Se só pinga uma gotinha não é uma hiperestimulação olfativa, né, de quando a pessoa pinga 50 gotas, e aí realmente fica incomodada por conta do estímulo. Provavelmente existem aí questões, né, da gente com óleo que causam essas sensações, essas resistências físicas, mas, obviamente, eu não sou uma médica, então eu não vou falar pra você que é isso ou não é aquilo. Mas sempre que você sentir uma dor, sempre que você sentir um desconforto, e não tiver uma aromaterapeuta com você pra te acompanhar, é mais interessante que você dê uma suspendida no uso, ou que você vá usando ele diluído. Então, ao invés de você usar o alecrim puro no difusor, às vezes você põe ele num rolonzinho, passa na mão diluído, faz uma inalação mais leve, ou faz um algodão um pouquinho de tempo por dia, né, acho que é legal a gente ficar atentando os sinais do nosso corpo, né, pra não se prejudicar, sentir alguns incômodos persistentes, dá uma suspendida no uso pra entender o que tá acontecendo, né, na maior parte dos casos, é uma resistência emocional e física ao óleo, mas é físico, então aí a gente tem que ter responsabilidade. E aí a Clara falou, minha maior dúvida, isso que você fala de acessar lembranças antigas, sonhos e coisas do tipo, com quais óleos e com que forma de uso? Eu tô usando há algum tempo, mas nunca me aconteceu isso, porque é isso, o caminho, e essa eu acho que é a nossa pergunta pra fechar, o caminho que era uma terapia, e com os óleos essenciais, é muito pessoal. Um óleo essencial, ele não é uma persona que vai entrar no seu corpo, e vai te apossuir, você vai ficar agindo como ele, então você vai ficar, vai ser o adolescente grapefruit, né, mas não, a forma como o grapefruit age em cada um de nós, vai ser diferente, ele vai agir em alguns temas muito parecidos, porque eles são quimicamente idênticos, né, e agem em partes específicas do nosso corpo, mas a forma como a gente responde a isso acaba mudando, né, tem a ver com as nossas experiências, tem a ver com quem a gente é, tem a ver com o que a gente se dá bem, com o que a gente não se dá bem, tem a ver com os momentos em que a gente vive, então não é sobre a forma como eu uso, ou sobre que óleo eu tô usando, mas é sobre como eu tô me lendo, como eu tô percebendo esse óleo agindo diariamente sobre mim, então eu acho que acompanhe as jornadas terapêuticas da Dai, tanto no Instagram, quanto aqui no YouTube, pra vocês entenderem um pouco mais os processos que a gente passa, então, é uma conversa um pouco mais, um pouco mais assim, como eu diria, te lê, não é mesmo assim, pra quem tem preconceito, mas as coisas acontecem, elas são muito poderosas, sabe, e eu vi sincronias acontecendo de uma forma muito profunda, que não há como justificar, sabe, então, fique atento a tudo na sua vida, a todas as mensagens que o óleo envia pra você, que você acaba cessando diariamente e não percebe, e existem várias coisas que eu percebo que vieram com os óleos, e eu só me liguei que tinha a ver com o tema do óleo essencial, que eu tava tratando duas semanas depois, então, o que eu indico também, se você não tem uma aromaterapeuta pra te acompanhar nesses processos, que é bem mais legal, é você anotar, eu anoto também, quando eu começo um óleo novo, no meu diário, né, que eu tenho um diário pessoal, eu não só anoto o que acontece no meu dia, mas eu sempre anoto do dia que eu escrevo, o óleo essencial que eu tô usando, e o que, desde quando eu tô usando, e que eu acho que foi ele que trouxe, então, é uma forma também de a gente mapear, né, o impacto do óleo nos nossos, nosso dia, nosso ser, inclusive, se vocês quiserem, né, uma vivência, né, um pouco mais profunda, né, desse lado emocional, energético dos olhos, eu indico muito que vocês façam o curso, a vivência, a experiência mais transformadora de toda a minha vida, que são os cursos de psicoaroma da harmonia, eles são muito poderosos, uma aproximação muito maior, como é esse lado dos olhos, né, que nem sempre são os mais falados, que a gente fala muito do físico, pego 100% pelo energético e emocional, é o que me conquistou muito na aromaterapia, sendo que eu tinha começado, porque eu queria entender mais sobre a parte cosmética, vou repetir, sou uma embaixadora da harmonia e aromaterapia, por isso eu falo tanto, tenho muito orgulho, porque, onde eu me construí enquanto aromaterapeuta, foi onde eu aprendi, e é uma empresa que eu sei, né, que não só vende olhos, mas tem cursos, que é comprometida real com a transformação por meio dos olhos, que não quer, tipo, te enfiar um monte de olho pra comprar, mas você sempre pode procurar por cursos, por informações, no site da Harmonie, nas redes da Harmonie, e usar o meu código de desconto, se você quiser dar esses próximos passos, adquirir um olho pra começar, ou um difusor pessoal, que é natalineri10 para 10%, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, por favor, se eu respondi a sua dúvida, deixa aqui nos comentários, se não entendeu alguma coisa, deixa aqui nos comentários também, pra eu poder ver, e me organizar pra você entender, um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau!